Numa cena, é que sabes, eu quero pôr o meu cartão, está a ver, para depois alguém me doar, como é que se faz isso? Doar? E aí, tu tens Paypal? Ah, não, mas estou a criar. Então, por mim, que desconta Paypal? Mas eu não posso ter outra conta. Aqui está. Olha, estou a fazer leve, não digas isso. Eu sei, eu estou a perguntar, como é que se põe um bodyser nas cenas? Ah, tia, que dá-me a líder, que eu estou de fora. O que? Dá-me a líder, que eu estou de fora. Espera. Oh, mano. Você é uma estúpida, nós temos fogo, nós quitamos e tu vais ficar de fora. O que é que eu? Fogo, mano. Chame-me só ao meu canal e ver os comentários. Olá, as ventas, está tudo bem contigo, Bruno. E o meu nariz, está tudo podre. Tem que pôr uma cena a carregar. E aí, o que é que ele quer? E aí, o que é que ele quer? Vai por onde? O Tico! É o que ele quer dizer. Olha 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 Eu sou eu Olha Olha Você tem Jack Bot Sim Ok Pronto depois depois fizesse um link Depois depois dá um Night Bot Depois 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 pões para transformação de Onate E depois depois dá um link Por isso se alguém quiser doar Está aqui um link Ok Depois já à noite estou ensinando Olha tu à noite onde estábas, oh não É um pai não, tu é numa festa Estabas numa festa, tomaste alguém? A mim O que? O que? O que? José Castelo Branco? O que? O que? O que? É Raquel? Raquel José Castelo Branco É No Queira É É O que? O que é isso? Este é o tico e este é o tico pior Tio pior Olha aqui Olha pt queres ir falar pelo jogo Olha o perfil dele Fala pelo jogo Boas Tens micro Oh man fogo Tens micro Dance se não tens Tens estou aqui Finalmente um pt que fala Ah finalmente dois pts que falem Um São os dois pts E aí E aí Olha more Olha quem era esses d-o tico Ano quem é que tá para falar O que é que tá para falar Das tem quantos pts Eu comecei ontem ontem já tenho quase quatro capa Eu comecei ontem e ontem já tens Tens tem quase quatro capa Faltam 500 E aí O que é que tá para falar O que é que tá para falar E tu tens quantos? 3 mil 3 mil ok eu tenho 5 mil Ah ok eu tenho 5.900 e Eu não tenho mais porque eu estava de férias Vai vai Bora cá 32 Eu quero uma parede Eu quero uma parede Fogo que chato mano É minha É minha É minha vida 100 100 Oh mano Não me trapaçam tudo Eu te meti pelo menos um Tixpias aqui Eu dou tecido Tixpias aqui Tixpias aqui Tixpias aqui S Queens Ele已经 seca truth Feito Coneda Desenta 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 Deseen Desupa Desenta Desenta Desen Tico! Ai, eu te que quita! Ganaton! Mas eu! Deixa-me convidar o Erdnir Ok Ok Eu te queiro! Oh, eu te queiro! Tiro! É isso aí! Seguindo! Olha só, olha só! Oh, eu te deixo! Oh, é isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O carro não me ajuda. 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 Eu recebo E a A sério Se eles matarem Acabei de sair Ponto Ponto Fora Só deste jogo e depois é o És tu a jogar Calma que ele tem que sair É calma Ponto Eu fiz um minter este ganha Ganhou a Lara Croft Esse panelist só teve a fugir Boas Jack Põe-te fora Põe-te fora Espera Põe agora a te fora Ponto Depois deste jogo é o pato É pato legado Patinho legado Não Ele agora tem que mandar para Cadachinho Não é pato? Cadachinho Cadachinho como assim Car doce Mas Cadachinho Põe-te fora Muito melhor do que o pato legado Muito melhor do que o pato legado Quando eu comecei a jogar Quando eu comecei a jogar com ele Eu nem sabia fazer Ninthens Não era o pato Quando eu comecei a jogar contigo Tu nem sabias fazer Ninthens Lembras que até foi a tua casa E tu estavas a tentar aprender Eu dormi na tua casa Eu acho que foi a tua festa até Cara Põe Nan... negativo ... ... ... ... ... ... Oh puto panaleiro Roupa uma bola o Drex Ele não fala? Não Vamos levar fogos Ai ai corte Ai ai corte Drex Ai ai Você está comigo? Entram o que você acha? É bom É só traiardas Que você está aqui Ah porra ajuda Drex Cuau-me Cuau os dois Rápido Vou tomar só um mil Ou aquela partida da mãe da boa Está forte Agora faz isto Lá ele É o Drexelagato também Estes gajos são os PC's que veem tudo Oh man eles conseguem ver tudo Eu estava ali o Tramante Camper Num sito que ninguém via Estava ali um gajo nem via matei Como é que eles viram-me Obrigado aí as pessoas que estão vindo lá Let's go Bem-vindo a todos e vamos Eu vou tomar o carácio Filho da mãe Eu vou tomar o carácio Para a casa mano só se pá Eu só preciso Se tivesse um PC Eu posso que matava aqueles Oh pat Entra Direto para O Drexelagato Põe-te para Põe aí Coisa Põe aqui Põe-te para esmagar a ledra E aí Põe! Tchau! Música Um, dois direitos que vão Um, dois direitos que vão Eu não conheço? O que é dizer? Como é que... não. Não sou amigo dele. Não é preciso expulsar. Para baixo de tudo. É para aquela casa. Casa amarela. Amarela é essa? Como é tipo pames e toda a casa? Ah, mas isso é de madeira. Conseguem ver? Como é que não vem? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vá aqui, primo. Vá aqui, primo. Vá aqui, primo. Vá aqui. Ta demade tá. Tá demade aqui. Do e se sauve aqui. Vá! Vá aqui, vá paz. Vá. Ih, que tipo Aham enf PowerPoint. Vá. Vá qui! Esse outro. Fim. E olha ele aqui. Tenho! Olha! Box! Box! Ah, não está lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você acha que é o Sniper? Não, não está aqui Também estou levando o Sniper Espera, eu vou... Não, não está aqui Não quer? Não, não, eu vou deixar o Sniper Caralho, você já tem 99 de pedra 500 e 93 de pedra Olha aqui tem mais, eu já tenho 3 coracores, 3 bigs, o que? Eu não preciso Eu não preciso Não, eu estava a perguntar se eu leve Eu tenho aqui uma Sniper Eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu matei Ah, eu escolhi fazer aquilo Eu me assustei Ah, eu não tinha nada Eu não tinha Eu não tinha, eu não tinha Olha aqui, eu tenho aqui 2 Flopers, se quer Não, essa foi a coisa que eu matei Eu matei a outra cara aí E eu tô levando aquele Somplê Eu ensino aquele que os Slavos E você pegaram o Sniper e você pegaram o Sniper Estava doido, com um... Ele estiver ali Ele estiver aqui De fogo mano Não consigo escapar Hi O que vem aqui comigo? Vai lá, vai lá Eu te matei Olha, tem ali Sai daí, cara, é de baixo Eu vou usar isso Eu vou usar aqui Vou usar aqui Vou usar pés Se não eu morro Diga, diga, diga que 36 reais Ah, porque eu não gosto Noc Que passo 472 É o mesmo É o mesmo que você gosta Ué, eu já estava a spamar Os motos, com família Olha, pelo menos finalizei o outro E vais ganhar essa Eu não sei Eu sei Olha que já esguei assim só matar gajos Pergunta ao Tiago Olha, porquê que tu a pouco não tavas a falar Eu queria Porquê não queria Derruba Derruba Calma Não Era friki Ele ali Depois dá para jogar? Não, para já não Não Olha Olha nada mano, são 3 Será que feriça Espera Que carol É Cara Que carol Para de frente Porque Olha Eu vou usar isso Eu vou usar isso É Estou 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 Eu não sabia que estava aqui todo o gajo mas olha Mata-se! Mata-se! Bola! 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 Bota! Autista! Mano esposa tu tem um cara ter problemas mano foco Mano deu-me lider que eu ponho fora Ok eu le ponho fora Agora é o Drex ou o Pat? Eu vou gravar para você e depois temos que jogar com o Nuno Depois sou eu e o Nuno, depois eu e o Pat E para você, eu posso deixar o que é que está fazendo Man, faltam 200 bbcs por esta porcaria man Novas skin, aquela skin do Fantasma Não, 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 eu tenho que usar a riva, é que se há. Posso ir depois do Francisco. Ah, pô, também querem todos, mano. É, vem a family toda. E aí, eu vi que é o pato lagarto. Quer que quer que? O cara é que quer ir também? É o cegueiro que se vê no meio. Chamou-te de pato chupado. Já tá, ele é caraca, por isso. A cena com um cara e queria, mano, cara e let game. Eu também não quero. Eu não quero nem bom, queria. Man, eu tenho um gajo, tá a ver? Que era tipo um hater, tá a ver? Foi ao Instagram dele, mano. O gajo parece igualzinho ao Tiago. O Tiago Rocha. Não, o Tiago Madreiro, quer dizer. Agora, olha, a partir de agora, o Tiago é Madreiro. Imagina, o gajo tirou selfies todas cheias. Mano, vai mexer porque tu queres pisgar elas. Ai, ai, caiu tudo. Ai, caiu tudo. Eu vi aqui, ai não me perdi. Abre o meu pin, abre o meu pin. Direito, não quero. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, não, ei, ei. E desfocou Alguém tem futuro para a vida Ele tem Dá um flopper Olha já vem Fiquem aí Descagem maluco vai morrer outra vez Olha dá-me a secar que eu dou TSMG Eeeh Careca Era vou dropar aqui match Vou ali buscar match Olha só Olha só Eu vou pegar Cuidado Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar nada mano Deixa eu entrar um bico É é mas me dar um bico mano Ele vai me dar um bico mano Mano eu não fui roxar não Não fui roxar não Não fui roxar mano Não fui roxar mano Depois desta boba jaca Agora é o teu pato Drex, põe-te fora Põe-te fora E Drex, põe-te fora E Drex, põe-te? Olha, já somos três anos E depois desta boba jaca E aí Põe-te, pronto Paz, tu jogais bem ou Coisa Ok É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é É, é, é É, é é, é, é É, 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 é É, 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 é Olha vai virar a areia movediça outra vez Vai ter o que é? A areia movediça outra vez para a próxima cilindro Olha que top As luvas Em terceiro lugar nós temos o novo voto 50 versus 50 É esse modo mano que bosta Podiam pôr hambúrguer vezes tomate O tomate vezes hambúrguer era o e-top Já os gasto Os motos se calhar vão vir para fora O bicho os tives Já os gasto o búrguer vezes tomate Não Fogo Então mata-te Será o e-top Então era de que? Olha uma dança para desviar das balas Eu sei Espera espera não faz isso faz isso Oh mano espera 3 2 1 vai E aí tem aquela soca no carro Alguém quer? Não tem um espaço Alguém quer? Não tem um espaço Não Não Eu vou subir Aqui Pra que levar Vamos Pácteles Impevar Não As opções As opções Não tem um espaço Não tem um espaço São 10 ali São 10 ali É de aí para aí Olha Vamos comprar um Gol E 34 Tá me queda Olha Se não está ali então Está onde está a capa Não está Está um bugado Está um bugado Está um bugado Está um bugado Ah, eu quase dei um acoto ali Vou me matar Olha, eu dei dois na vida Olha aqui uma vira Olha aqui uma vira Santidade ali Tem um bugado Tem um bugado Onde é que vai dar mano 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 Está bem se morrer É Eu não morro para você Não Morrer só após a outra partida E é assim que era o pior que você Preciso de balesnapper e é urgente Compra Olha, deixe-me Tem minis Posso, posse... Deixem-me a spray que eu vou me meter na fábrica Exato Cuidado Deixem-me a spray Onde é que está 33 white? Puxa Do you want to kill me? Eu preciso de bales na aérea Man, como é que este cara se enfia o puto? Eu não estou Não estou a levar Ok No Estou a levar Não estou a levar Tudo O que é isso? O que é isso? Vamos matar um gajo Olá, adeus Eu tenho que usar isto Aqui podia haver algo Aqui, olha aqui Olha, alguém que tem curas para mim, por favor Aqui, aqui, aqui Alguém que tem curas? Eu tenho todas Ele estava ali em Londres, mas estou louco Olha, depois nestas duas horas ele vai se conseguir O que é isso? Vamos lá Ele também usou um pouco Enti Já está, já está Vou usar o primeiro Pato, ok Crack, crack Não Não O que? 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 O que é isso? Sim, está a poder ir? Não. Oh puto, parem de spamar, mandam todos contra mim! E depois este gajo está-me a pedir, diz Fifa! Claro! Oh mano, a cérebro! Olha bem na minha casa, mas eu sou assim! Oh mano! Olha só, eu vou jogar no Fifa! Você seria se não fosse jogar no outro? Quer ver? Não, pois não, obrigado! Olha, eu vou criar a porta, ok? Eu vou entrar, mano! Ok, deixa eu passar por aqui, mas que... Então olha, põe pronto, eu já vou... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ��서 Olha lá, parece fantástico Não queres Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Melhor que o meu já Gannoton Lugar ali Tem que ver Mocing Likes 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 É que foi pa? Olha ai pa Olha ali, olha ali, mostra Vem cá mano, já estou com 500 likes bro Já tem 500 likes man To belaze Mano, está a bolso duck Vamos lá, vamos lá pegar a mão de frente Vai tu Drex Vai Oh mano! Já estou com 2000 likes Para! Estou parado, fecha isso Vou morrer Mas vocês estão a brincar Eu não, simplesmente estou com 2000 likes quase Vou ganhar mais 1 like pela cara Já estou com 2000 3.000 likes Eu estou parado e tu... Oh mano filha da puta Estava com 3.000 likes É a hora de arrumar Ana Mano eu não sei se você quer arrumar Eu já quero arrumar Agora fica aqui mano Amigos Não tem nada 64 Ei oh filha Spammer mano não usa um shotgun mano Só spam É mesmo Sabem chegar os paneleiros Só saberem spamar Eu dei no que número vocês Não vamos estar aqui a ganhar Eu não disse nada foi o Drex Oh é foi ele Também fala Fala sim Foi a caraca dele disse tudo Porra 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 Eu vou jogar com um amigo Olha eu vou quitar ok Vou tentar convidar um amigo Attabora Fala eu estou tentando convidar o outro oh Costa essa é o nome que me aparece Costa Costa deve lá sim alguém de vocês tem que sair olha eu entrei se ele entrar se ele entrar vai dentro então é ele oh Madinga 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 o qual a 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 30 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 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Sério deixe a minha mão a choro Crack Finalize sair fora Noc 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 Help I'm going to kill him I'm going to kill him I'm going to kill him Drex Where is he going? I'm going to kill him Go kill him quickly Oh no It's the cat I'm going to kill him quickly I have the licks and everything There is licks and everything Go Drex I'm going to kill him I'm going to kill him I'm going to kill him Look, I'm going to build metal in the front I'm going to kill him I'm going to kill him It's not here It's there Build it to there 200 400 I'm going to kill him I'm going to kill him I'll kill him here for 600 metal I can kill him I can kill him What the fuck? I can kill him Take care of him 100 200 300 metal I can kill him I can kill him Eu vou usar a pedra Use a pedra Raio, peguem o raio Eu vou destruir Destruem para baixo se conseguirem Eu consegui Eu ia morrer agora Eu ia morrer Eu ia morrer Eu vou destruir Eu ia morrer Eu vou destruir Ok Fogo eu vou retirar Eu vim como eu Fogo, porcaria Só me fez uma porcaria aquilo Olha o medic para mim Mas só falta esse Oh puto paro de spamar Oh man que cabral Se tivesse mais coisas braus Se tivesse aproveitado o que eu estava a ser Eu queria chegar aos 8 mil pontos Mas o gajo matou-me Se tivesse mais metros Estava a fazer torre Eiffel Isso garantia-te Eu não construí por lado Oh coisa por causa aqui Botei 4 ou 5 camadas Botei para aí uns 3 Só ficarmos acampados numa box no início Depois no filme O que estava? Adorex para de queixa art Mano, isso é irritante Este Tone está a usar o outro por aí a face Como é que ele é mais alto do que eu? Ah, sou mais alto do que ele Sou mais alto do que tu, Tone Olha para aquele cagamelo Qual? Qual dele? Tem muito! O que está debaixo de mim é o grandão ali Matei um, vou fazer isto Olha, eu tenho a seninha para impedir as balas Deixa eu ver Pô, eu não posso sair agora, eu já tenho 30 likes Ele pate ali ia dar dryer Quando nós estávamos aqui, tipo, não tinha lá ver likes Por que a minha arma está levantada, WTF? Estou a 1 de ping Zero de ping Olha, 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 olha aqui esse Sniper Iiii, 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 iiii Iiii, iiii Iiii, iiii, iiii pictures Iiii, iiii 因为 Ahardon Ah, eu proteger Eu proteger Eu proteger Você proteger �ti, ele tem muita coisa Minha Ah você If At Não L ты Torn 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 Cura-te comigo, Otton Otton, toma-te, cura-te, Otton Curaída, caís Não Ruxa neste sol Curaída, Tassuro, Tassuro Noque Noque Vai, Geraldo, anda para aqui, ó, Pato Pô, esse gajo estava a ser fácil, por isso é que me deu tanta banca, mas não é? Olha, vamos pôr a cona aqui Ah, pôr-te por testa, a mãe Ou seja, eu me vou deixar tudo aberto Vamos jogar, para em cima Por aqui Mano, sai, Pato Mano, estás matando bloco? Crec Ok, olha Olha, estou no raio Podem vir, podem vir Oh, man, fogo, bro Fogo Fogo, bro Queres um pesquilipo, Pato? Queres um pesquilipo, Pato? Quero 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 Cura-te, ali Cura-te, ali Cura-te, 32 Cura-te, ali Cura-te, ali É uma hora Ai Olha aí, não é uma mochipada Estou-te a vir por aqui 100, noque Não vai morrer Vamos O que é isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é que está a ligar no senão? No discord Amigo meu Para ligar se é só chegou Mas para se Aleluia A minha cadala está só para pedir-me festinhas Ah É o que elas dizem também Ah Man Cala um pouco Quebrei Ai Abra Não Olha o Drex vira o careca para o cabelo de verde Não Dei, dei, dei Dei, dei Dei, dei Oh 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 Finaliza logo Oh 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 Olha Oh 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 Ele estava a me insultar no grupo, com o microfone neste momento O Edrex O Edrex, tens um amigo o Edrex Um beijo Puto, ele está a me insultar, ele roubou uma moto vermelha Puto, olha aí ele roubá-me, bro Ah puto, o Prato faz alguma coisa, mas não quer jogar-me uma moto Tingo Choo Choo Na casa, na cena tipo o café, é um café, acho eu Não, a gasolina não, é para ali Quer trocar? Quero Bom gente então ótimo tudo a Zio foi Epa eu a Zio por causa que Yaman estava a chegar totalmente mal O Francisco, o Nunefiano é que estava a Zio bué contigo man Ah mas o Nunefiano é um cara que é um cara que Não o gajo estava a dizer assim O gajo estava a dizer assim Este autista deste trai está sempre a matar-me bro Isso Estávamos sempre a dizer isso Eu acho que está bem vivo Está bem vivo Agora tem um Espera a explodir a gasolina Mas eles estão a liberar muito a sua Vamos lá Vamos lá Eles estão a liberar os verbos 30 Eu só tenho... Estou com poucas balas Estou com poucas balas Aproveita aí Ele ia sair 48 Está aqui um gajo Aqui outro Tem uma Beleza Baza, baza, baza E tu os achas a mim? Não ruxem logo, cuidado Olha lá não é para a minha box, eu vou colocar... ...curas Pato, estás a sur, mano Aqui já não está Acabou Pato, você viu que aqui tem tanta loucura aqui e isso Quer as balas de M4? Dá-me todas as tu tens Para dividir Tá bom Eu nem estava esquecido Eu nem estava esquecido Estava a ziar essa mano Mas foi ele que tinha escutado Mais alguém a ziar Quando é que eu morri Estava um devido... E aí Eu vou usar o sapo Eu tenho um full Tudo Espera, deixa um trope para aí M4 e vou buscar outro E aí 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 O que você faz? Deixaste o vinte e oito de vida, ele perdeu a dano na cifra, ah ok, ok Equipe de fogo, o gajo ficou meu maçuro, mano Testando com velocidade a bidir! alpha no joker, xd kkkk proactive point em que o no joker vai começar Desce tudo Olha o porto a flutuar Jogtota Já tate lá por você já flutuou Olha olalalalalalalalala O que é isso? 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 Eu só tenho 2 mil Qualquer coisa Olha É melhor do que nada You have 600 You have 600 You have 600 You have all this with us Oh I have another load Your favorite weapon Look there is a rift Look at this There is wood here There is wood here There is wood here There is metal here Take this I don't want I don't want to Don't want to or name name Ano por aqui Trat3 Krag, Trat3 White I am moving to the front A gente vai pegar o UConn. Abre, abre! Vem! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ele destruiu-me Vai ajudar o Pato Joga bem Matei, matei Por acaso está bom de vida Não, eu estava a falar desta aqui Esta também está lá Pegue nos medes, pegue tudo Vai Ana Depois eu tenho rift Uma ocasião Rodrigo, podes vir jogar comigo por favor Martinha, agora não dá mano Sorry Fogo não consigo subir Rex Rex, mas este mano Fogo estás aqui a morrer, vai para aqui Para safe Fica ali parado Então posso ir jogar contigo Agora não dá mano, sorry Damos três Se não fôssemos três Eu até te deixava Tens Coisa ability Agora não dá . Pelo, chai . . . . . ... ... ... ... ... ... ... Vai tá ali! Vai tá ali! Vai tá ali! Cura! 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 Pato! Vai Ana! Rápido! Os caras acabam de chavar Ei! Eu não trouxe os peixes! Trouxe ele! Trouxe ele! Tomei! Tomei! Vai para os clipes! Tomei! 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 Fácil! É! Para acaso esta partida foi fácil! Tomei! 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 Estou cego Aquele do gajo contou que a mim dei um tiro E tu estava a cair sem querer Estou a pisar Já são 3 da tarde Porcaria Amanhã já vou-te aqui para a escola Cala de fato Eu vou-te Estou-me apresentando-te para Portugal agora Eu não tenho que ir para a escola Só dia 17 é que tenho que ir para a escola Oh puto eu vou-te matar Falta para os 5 dias Minha escola começou dia 7 Agora é que vai ser fudido Vou para a escola Fico lá para aí 7 horas 8 E há 7 Depois chego a casa Estou morto de sono Vou tentar fazer o máximo de lives E depois à noite Eu dormeço para ele fazer tudo de novo Vai ser fudido 4 dias para ir para a escola Foda-se O que me dera Falta 4 dias Amanhã já vou-te aqui E a cena é que eu faltei tipo 3 dias Mas por causa que há imagina aqui na Inglaterra Tens que usar tipo uniforme Está a ver? Tens que usar gravata e essa merda Tenho que comprar essas coisas Então é Tens que usar gravata e essa merda Tens que usar Tens que ir Jack Deixa a mascar Dá a mascar Use a coroa 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 Push 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 They are stupid The guys are Help 30 50 50 I killed It was pity Use this This is the Drex Besides this More guys More guys More guys More kills I have 5 kills The fire This is so hard This is so hard 30 30 Do you want to use the pad? Go to the high Look Look Pato We have to be the three Look Push To the high To the high 100 Knock Use a coroa Use a coroa Use 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 I will take this It's good to build Good to build Wood 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 Não vai para aqui Vamos lá Fogo não te mexas Oh f*** vai logo O que é isso? Oh f*** f*** Você está brincando Eu perdi-o Olha aqui Drex Vou botar um peixe Oh já tens Tá bom Destrói o rai Oh p*** para de dar bloco Oh Drex F*** vou morrer Deixa parar de dar bloco Ele está brincando É isso Toda gente está brincando de bloco Toda gente está brincando de bloco E toda gente está brincando de bloco Bueno, mas é para o rai Se conseguir Não consegui Foda-se O puto atrapaça tudo mano O puto fogo mano Vocês não parem dar bloco mano Fica 10 de vida Foda-se Por isso mesmo que eu gosto de ser fregar mano Para que eu estou indo para frente e estar sempre a dar bloco mano Foda-se Foda-se Foi pronto O puto Adorex! Um brando! . . . . . . Amém. 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 Não, não. Deixem aqui em baixo. Vamos para aqui em baixo. Olha, estou bem aqui. Depois tem gás aqui muito perto. Olha... Entra... Fiu... 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 Não... Preciso... Olha... Oh Drex... Se quer já charge... Ai... Ele tem a separe... Fiu... Fiu... Oh puto nada está um gajo atrás de mim mano Puto vocês estavam literalmente ao lado de mim e vocês não... Viram um gajo nem dispararam para ele Ele estava literalmente ao meu lado a virar... A mirar... Fiu... 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 Não, ele é tão Pode vazar? Não, ele é tão 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 E foi